É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsomi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um dos jogos da PS Plus, jogos mensais da Plus de fevereiro de 2024 dessa vez esse que foi dado no seu primeiro dia, Fawn Stars, um jogo no estilo PvP uma espécie de Splatoon PvP que foi lançado aí pela Square Enix o jogo não me chamou tanto a atenção assim, mas como padrão eu gravo todos os jogos que são dados mensalmente então não poderia deixar de trazer esse game também ele conta com 13 GB de tamanho a sua versão de Playstation 4 e promete ser um jogo muito divertido aí, com muita espuma para todo que é lado vamos ver como é que é Fawn Stars 3, 2, 1, 0, 0 E bem, eu já terminei aqui o tutorial e já fiz uma primeira partidinha para meio que me situar aqui a gente tem uma espécie de lobby, onde você vai controlar a música tem uns treinamentos, uns negócios para você fazer e lá no fundão tem um helicóptero, onde a gente vai entrar nas missões 4 contra 4 é uma proposta bem simples do jogo, né? uma pegada meio ali Fortnite com Splatoon, né? proposta bem diferenciada a primeira partida demorou em torno de um minutinho para a gente conseguir começar vamos ver essa daqui o tempo que vai demorar para começar, né? e bem, pouco mais de 2 minutos para achar uma partida acho bastante tempo para um jogo que acabou de ser lançado e foi dado como um dos jogos mensais da Plus, né? temos vários personagens a escolher eu vou com esse... acho que eu vou com esse cara que eu estava aqui mesmo que é o único que eu já joguei, uma partidinha, né? e a ideia do jogo é 4 contra 4 aquela pegada meio que Fortnite, né? você tem que prender os caras numa bolha de espuma, né? num monte de espuma e bater com a sua prancha nele para que ele seja eliminado e aí ele volta e assim vai você vai pontuando, o outro time vai pontuando se um seu amigo estiver envolto na espuma você pode bater com a prancha nele também e salvar é um jogo simples, mas até gostosinho a ideia do jogo eu só acho que existem muitos jogos já consolidados na mesma proposta, né? de PvP online e tal não sei se vai dar tanta liga, né? se vai ser Full Stars ou Flop Stars, né? parece que já vai meio que flopado o jogo já no seu lançamento, infelizmente temos alguns cenários diferentes esse aqui, por exemplo, nunca joguei também só fiz uma partida, né? até agora eu provavelmente vou ter que tirar a música por causa de direitos autorais mas tem uma trilha sonora bem maneirinha o game isso aí não dá pra negar cara, esse cenário é bem mais amplo do que o que eu joguei a recarga demora pra caramba nossa, tô quase preso já já era, ó tomei uma pranchada fui detonado os caras são ruins, cara jet lives começam com isso com isso eu vou ter vitória nesse meu pocket Ok, cara, ele joga um juntinho. Nossa, de novo. Ok, fui salvo. Let's redo a victory. Ok, whoa! Nothing more to fear. It's here. The baristador, nice turn. With this, I'll have victory in my pocket. You can't stop the jet. Ok. Nossa Nossa Agora tomamos, hein Assim, a ideia do jogo é mareirinha, sabe Meu grande momento de herói Com isso, eu vou ter vitória em meu pocket 10, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8 Olha como você gosta de Jets, Vacuum Steel Bubble Shield I'll protect your smart With everything a friend Victory will soon be on Okay Mas, vencemos o jogo, né Vencemos o jogo Foi bem difícil É um jogo bem louco, né Você fica meio perdido durante a partida Mas tá aí, fizemos um bom score Conseguimos vencer O jogo é bem bizarro Bem louco É um MVP E quando desconectam também Algumas pessoas Você acaba sendo penalizado e tal Tem uma galera que gostou bastante Que tá jogando muito Eu particularmente não sou muito fã Do estilo de jogo Mas não poderia deixar de trazer pra vocês aqui Como está o game Foran Stars, né Então, o que você achou do jogo Tá jogando ou não tá jogando Deixe embaixo seu comentário Se curtiu, não esquece Achear aquele like e não inscrito É uma ótima hora pra isso Vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu Fui, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.